Olá, eu me chamo Lays da Lama, sou arte-educadora de figurino na Fábrica de Cultura do Itaí Paulista. Dando continuidade ao nosso workshop de Moda e Arte, hoje eu vou mostrar como desenhar um croquis, a base, na verdade, de um corpo para se desenhar um croquis de moda, utilizando imagens de revistas, de livros, de fotografias de corpos diversos, de mulheres. Então, eu vou mostrar o passo a passo como construir essas linhas que servirão para a construção depois do corpo. Espero que vocês gostem, que venham servir bastante nas experimentações de vocês, que possa auxiliar. Lembrando-se que existe algumas regrinhas tradicionais aí da construção do croquis, como, por exemplo, da nove cabeças, mas hoje eu vou mostrar como a gente construir, né, na verdade, utilizando a nossa decisão pessoal. Depois, é legal a gente lembrar que todo croquis, geralmente, de card estilista, né, ou de quem faz, de quem desenha arte, de quem trabalha com esse tipo de desenho, é o estilizar, então colocar o nosso estilo em cima desse desenho, criar a diversidade de proporções, experimentar as técnicas, e, enfim, isso que é o legal de se fazer croquis de moda. Espero que vocês gostem. Um atleta que nós vamos utilizar para fazer a base da estrutura do croquis é canetinhas. O legal é que é comum a gente utilizar uma canetinha da cor vermelha e uma da cor preta. Então, é legal vocês utilizarem, a canetinha que vocês tiverem, duas cores também, que uma vai ser para riscar a linha do meio e a outra vai ser para fazer as outras linhas principais. E vamos precisar também de folha vegetal. A folha vegetal nós vamos utilizar para colocar por cima da imagem, para fazer toda a estrutura, para desenhar, para fazer o desenho. Aqui eu escolhi uma imagem de uma mulher que trabalha com atividade física, ela é capoeirista, então é legal vocês, quando vocês forem escolher a imagem, pensar nessa questão do movimento do corpo, do movimento do quadril, do ombro e dos braços e da perna. Aqui, por exemplo, tem uma outra imagem muito legal também, que é esse movimento das pernas abertas, que é para explorar bem esse movimento do corpo na hora de construir o croquis. Vocês vão posicionar, então, a folha vegetal sobre a figura, sobre a imagem. Aqui é uma fotografia. É recomendado que a gente trabalhe com uma fotografia e depois a gente pode começar a trabalhar. Aí, depois, vocês vão explorando, né? Experimentando. Então, com a canetinha da cor vermelha, eu vou riscar aqui a linha vertical do corpo dela, que é do queixo até o meio aqui. Essa linha, então, ela vai servir para nortear as outras linhas que nós vamos riscar. Agora, nós vamos riscar com a canetinha da cor preta, os pontos de articulações desse corpo. Então, a gente vai sinalizar, vai marcar com bolinhas. Então, eu marco bolinhas no ombro, no meio do braço e aqui na mão. Eu marco também nos joelhos e aqui nos pés. Eu já risco o rosto. Já marco esse rosto dela. E depois, eu venho fazendo as linhas ligando com os pontos. Então, eu faço a linha do ombro. Tem um movimento, tá vendo? Ela não tá reta. Depois, eu faço as linhas do pescoço. E aí, ligo com as bolinhas. Então, eu vendo que vai ficando bem sobre em cima do corpo dela mesmo, da estrutura corporal dela. Essa linha do membros. A linha da cintura. Já puxo a linha do quadril. Já faço o volume. E depois, eu venho ligando as linhas do braço. A mão, a gente contorna o formato. Faço a mesma coisa no outro braço. E depois, as pernas. E aqui também já faço, assim como eu fiz com a mão, o contorno também dos pés. Precisa atenção nos movimentos pra riscar os traços certinhos. Então, essa é a base. Pra ganhar movimento, né? Aqui, então, a gente tem a imagem da fotografia. E ao lado, nós temos a imagem da estrutura. Do que seria, né? A estrutura, então, corporal. Para se criar o croquim. E aí, é legal vocês explorarem, então, utilizando diversos movimentos de diversos corpos. Então, pegar diversas figuras de fotografias do corpo real da mulher. E explorar a massa do corpo também. Aqui, como eu peguei uma mulher de músculos. Vocês pegarem diversos corpos, corpos plurais. E explorar essa estrutura. Porque depois, quando vocês forem criar a massa desse corpo, né? Pra esse esqueleto. Vocês vão vendo como cada corpo é diferente um do outro. É isso, galera. No próximo vídeo, então, eu vou mostrar. Depois que criou-se a massa, né? Do corpo. A gente pula algumas etapas. Mas pra mostrar pontos principais. Que aí seria, então, estruturar uma roupa por cima desse corpo. Até mais.